O diodo semicondutor e o transistor são a base do grande avanço da eletrônica atual. Antes da utilização dos semicondutores, a eletrônica já tinha grande importância, sendo que naquela época se usavam as válvulas de vácuo. Alguns ainda se lembrarão dos grandes receptores de rádio, inclusive dos primeiros televisores em branco e preto dos anos 60. As válvulas funcionavam bem, mas tinham um grande inconveniente, o seu tamanho. Chegou-se a fabricar válvulas denominadas miniatura, apesar de que o seu tamanho ainda era grande. Já se conheciam os materiais semicondutores, apesar de que não se tinha conseguido um grande avanço nem aplicações práticas em eletrônica. O primeiro material semicondutor utilizado para a fabricação industrial de transistores foi o germânio. Muitos ainda se lembrarão das cápsulas prateadas dos transistores AC-126 ou AC-188, que ainda é possível encontrar no interior de algum receptor de rádios transistorizados antigos. Hoje em dia, o germânio não é utilizado para a fabricação de transistores, mas sim para a fabricação dos diodos que se empregam em equipamentos de rádio, tais como os da família OA-90. O silício é o material semicondutor mais usado para a fabricação de transistores e circuitos integrados. A União PN Não se utilizam materiais semicondutores em estado puro. A partir de um pedaço de material semicondutor de um extraordinário grau de pureza, acrescentando-lhe uma pequena quantidade de impurezas do tipo P e outra quantidade do tipo N se obtém uma União PN. Os efeitos internos de corrente que são gerados neste dispositivo permitem a circulação de corrente em um determinado sentido, de ânodo a cátodo, dependendo da tensão aplicada nos seus extremos e da polaridade. O diodo O diodo é um dispositivo que conduz corrente em um determinado sentido, mas para que isto aconteça é necessário que determinada tensão seja ultrapassada. Esta é a denominada tensão limite, por debaixo da qual não conduz corrente. A tensão limite de um diodo de germânio é de 0,2 volts. Estes diodos se utilizam para correntes muito pequenas. Para o silício, o limite está no 0,6 volts. Há diodos de silício de diversos tipos. Os retificadores da família 1N4000 conduzem correntes de até 1 ampere, mas podem conduzir picos de corrente muito mais elevados durante breves instantes. Hoje em dia, já se dispõe de diodos que conduzem milhares de amperes. O diodo semicondutor está formado por uma união PN, os correspondentes terminais conectados a estas zonas e uma cápsula de proteção. O começo O grande avanço da eletrônica moderna se deu no ano de 1947, quando os pesquisadores Bardem e Brattain divulgaram os seus estudos sobre o transistor, dispositivo semicondutor que permitia a amplificação de sinais elétricos, com a vantagem de que funcionava com tensões contínuas muito baixas e a baixa temperatura. Logo se realizaram grandes avanços e começou a grande corrida da eletrônica moderna. Os transistores passaram a ser muito pequenos e passou-se a fabricação de circuitos integrados. Outro avanço paralelo foi o dos computadores. Já havia teorias muito avançadas sobre os computadores, mas o mesmo não ocorria com o hardware. O tamanho do transistor permitiu a fabricação dos primeiros computadores, de tamanho razoável, aos que foram sendo incorporadas, de maneira incessante, novas tecnologias e materiais, até obter os potentes computadores atuais. O computador que hoje em dia se utiliza em casa era impensável há apenas meio século. O transistor Todos os transistores têm a mesma constituição básica, duas uniões PN, dispostas de tal forma que consta de duas camadas tipo N separadas por uma estreita camada tipo P, com o que teríamos um transistor tipo NPN, ou duas camadas tipo P separadas por uma camada, também estreita, tipo N. Neste caso é um transistor tipo PNP. Ainda que são basicamente iguais, o sentido da circulação da corrente nos mesmos é oposto e os circuitos onde se utilizam são diferentes. O transistor forma parte de qualquer dispositivo eletrônico atual, tanto de maneira individual como formando parte de circuitos integrados. Há uma grande diversidade de transistores, de baixa, média e grande potência, para a utilização em baixa frequência, micro-ondas, radiofrequência, etc. Este tipo de transistor se denomina transistor bipolar, ainda que há outros dispositivos parecidos que recebem outros nomes que iremos conhecer pouco a pouco. Os circuitos integrados Os circuitos integrados devem o seu nome ao fato de que integram uma grande quantidade de transistores. O grau de integração de um circuito integrado se mede pela quantidade de transistores que incorpora, e não são três ou quatro, pode conter milhares. Basta pensar num microprocessador Pentium ou em uma memória de um computador onde há dezenas de milhares de transistores. O chip Para fabricar transistores ou circuitos integrados, se necessita dispor de silício com uma pureza extraordinária. O silício depurado tem forma cilíndrica de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Antes de começar a difusão sobre o mesmo de impurezas tipo P ou tipo N, se corta em finas camadas denominadas fatias. Sobre cada fatia, e antes de cortá-la, se formam vários transistores ou circuitos integrados, aplicando sucessivas camadas de impurezas, oxidações ou metalizações. Uma vez finalizado o processo passa-se a cortar em pedaços, para separar cada transistor ou circuito integrado. Cada um destes fragmentos se denomina chip, por ser um pedaço pequeno de material, que logo deve ser colado num suporte e depois conectar os terminais, três no caso do transistor, ou muitos mais no caso de um circuito integrado. Já fica claro que a palavra chip se aplica ao pedaço de silício que forma o coração de um simples transistor ou de um sofisticado circuito integrado, que pode alcançar um tamanho bem grande. O interior O material base é uma porção da plaqueta de silício, sobre a qual vão ser construídos muitos transistores iguais. Sobre esta fatia se aplicam umas máscaras muito precisas, que deixam as aberturas correspondentes aos coletores dos transistores. Estes devem ser introduzidos em um forno de difusão a altas temperaturas, onde se realiza uma difusão de impurezas tipo N, de maneira que se forma a zona do coletor do transistor. A seguir, se aplica uma máscara mais estreita, se introduz no forno e se aplicam as impurezas tipo P, mas estas penetrarão pouco no material. É necessário repetir o processo, mas com uma máscara mais fechada e se difundem de novo impurezas do tipo N. A seguir, se aplica uma máscara de metalização e se difunde alumínio, criando-se umas zonas de metalização para os terminais. A união PN-coletor base é o limite das zonas, N que forma o coletor e T que forma a base. Esta superfície é muito maior que a união PN que forma a base com o emissor. As cápsulas As cápsulas dos transistores têm como missão segurar os terminais e o chip semicondutor. A união entre ambos se realiza com finíssimos fios de ouro ou outro material condutor. Esta cápsula, especialmente quando se trata de transistores de potência, tem um tamanho grande e é metálica para favorecer a dissipação do calor gerado no chip semicondutor, e inclusive está provida de orifícios para segurar dissipadores de alumínio de grandes dimensões. Ainda que o estudo detalhado do transistor poderia encher páginas e páginas, só vamos detalhar o funcionamento básico do transistor como amplificador de corrente. Se temos um transistor NPN podemos aplicar uma tensão entre o coletor e o emissor, intercalando um resistor entre o coletor do transistor e o positivo da alimentação, conectando o emissor ao negativo da referida alimentação. Depois disto é possível medir a corrente e comprovar que é nula. Entretanto, se aplicássemos uma corrente de base veríamos que começa a circular corrente pelo coletor, mas a corrente de base é muito pequena e a de coletor muito maior. Se aplicamos uma pequena corrente à base, aparece no coletor mais amplificada, e existe uma certa proporcionalidade que denominamos π. Esta letra é o fator de amplificação do transistor que depende do seu tipo e da corrente do coletor e que diminui ao aumentar a corrente do coletor. Os pequenos transistores de uso comum costumam ter uma P de 200 para pequena corrente, com uns 10 mA de corrente de coletor, para transistores de potência pode baixar até 10 quando conduzem vários amperes. Para obter valores de P muito elevados, a largura da base deve ser a menor possível. Tudo o que foi dito até agora é válido para transistores MPN. Nos transistores PNP sucede o mesmo, mas neste caso o negativo da alimentação se conecta ao coletor. E. Obrigado.